Olá pessoal, me chamo Simone e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês uma receita pra esse calor assim, é muito refrescante. Ela é bem fácil de fazer e só leva três ingredientes. Sorvete de creme, um brigadeiro que eu já fiz aqui pra jantar, porque ele precisa esfriar pra gente utilizar. Tá? Esse brigadeiro aqui, ele é um brigadeiro comum, a única coisa que eu coloquei aqui foi o creme de leite pra poder ele não ficar tão doce, tá? E aí eu coloquei uma latinha de creme de leite, uma de leite condensado, três a quatro colheres de sopa de achocolatado ou chocolate em pó, coloquei no fogo, mexi. E aí o ponto é aquele ponto de... pra você colocar assim, em cobertura, sabe? Então quando ele começar a ficar assim, grossinho, tipo mingau, entendeu? Aí você desliga o fogo e você põe pra esfriar. E aí ele vai ficar nessa textura aqui, ó. Tá vendo? Não é aquele ponto assim de enrolar o brigadeiro, tá? É pra poder... é ponto mesmo de cobertura de bolo, tá? Então tá aqui o nosso brigadeiro, aqui tá o meu sorvete de creme. Aqui, o que que eu fiz com ele? Eu já tirei um pouco do freezer, porque ele precisa tá um pouco mole, não pode tá assim muito duro, senão você não vai conseguir espalhar isso aqui na travessa, tá? E peguei também aquele biscoitinho, sabe? Bis, vou ter que falar o nome, né? Então, pois é. É o bis, você pega um pacotinho de bis, corta ele assim em pedaços desse tamaninho aqui assim, ó. Tão vendo? Esse aqui é pra gente colocar por cima, tá? Mas se você quiser colocar assim, no meio, né? Tipo assim, vai colocar o sorvete primeiro, depois o brigadeiro e depois o sorvete novamente e por cima o bis picado. Mas se você quiser colocar bis também na camada onde vai o brigadeiro, aí fica a seu critério. Eu não gosto, eu só gosto do bis por cima, tá? Tá? Então vamos lá. É muito fácil de fazer, bem prático mesmo. Então, o que você tem que fazer? Não tem dificuldade nenhuma. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Espalhar um pouco de sorvete no fundo da travessa. O meu ainda não descongelou assim o suficiente. Então, vai dar um pouquinho de trabalho pra eu espalhar, mas vai dar certo. Vou colocar aqui. E aqui, gente, não tem segredo. É só você ir colocando aqui, ó. Como o meu não tá muito assim derretido, poderia ter ficado aqui mais tempo, mas dá certo, tá? Só ter um pouquinho de paciência que tudo dá certo. Vou colocar aqui mais um pouco de sorvete. Olha, nesse calor, gente, tem que ser uma coisinha assim bem refrescante, né? Essa receita aqui, assim, é o Natal, quando a gente vai pra casa da minha irmã, é uma receita que, assim, todo ano tem lá. Minha irmã mora lá em São Francisco do Sul e Santa Catarina. E aí, a Kátia, que é a funhada da minha irmã, ela sempre faz essa receita. Todo ano é tradição. Tradição lá, é essa sobremesa aqui. Então, ó, você espalhou bem aqui. Aí, agora você vem com o quê? Agora você vai vir com o seu brigadeiro. Olha, gente, que difícil. Muito fácil, né, gente? Bem facinho mesmo. E a gente vai espalhar esse brigadeiro aqui. Olha. Então, nesse momento aqui, tá? Se você quiser colocar bis aqui, também pode colocar, tá, gente? Não tem problema nenhum, não. Eu é que não gosto porque eu acho que fica muito enjoativo. Eu gosto de doce, mas não muito doce, entendeu? Então, aqui, ó, já deu. Só raspar só mais um pouquinho pra poder não ficar nada na vasilha, mas já deu aqui. Então, se a sua família for muito grande, aí vocês aumenta aí a quantidade, tá? Pronto. Certinho aqui. Aí, agora, aqui por cima, mais sorvete. Deixa eu só dar uma mexida aqui, porque embaixo tá bem derretido. Então, eu acho que se eu fizer isso, vai ficar melhor pra eu poder conseguir espalhar. Então, gente, olha, se vocês estão gostando dessa receitinha aí, vai dando seu like, tá? Se inscreva no meu canal. Olha, gente, assim, tá? Vai ficar... Só dei uma misturada, porque embaixo ele tava muito derretidinho embaixo. Aí... Mas essa é a textura ideal, tá, gente? Pra vocês conseguirem espalhar com facilidade. Nossa, isso aqui é muito bom, gente. Muito, muito, muito delicioso. E é uma receita, assim, bem fácil de você fazer, onde você não vai ficar, assim, muito tempo, né, na cozinha, preparando. Gente, eu não sei na cidade de vocês, mas eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É que está muito quente, muito, mas pense. Meu Deus do céu, misericórdia. Tá quente, muito, muito, muito quente. Que calor é esse, meninas? Só Jesus. Pronto, gente, já deu aqui. Aí, agora eu venho aqui com os meus biscoitinhos, que eu já piquei. Coloco eles aqui por cima. Olha. E aí, depois que você fizer isso... Ui, caiu ali. Você vai levar no freezer, tá? Pra ele poder dar uma... Pra ele endurecer novamente. E depois é só correr pro abraço, gente. Só se deliciar. Então, se você achar que ficou pouco, aí você coloca mais bisco. Ali no freezer, tá? E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como ele ficou pronto. Olá, pessoal. Nossa sobremesa, ela já está pronta, já gelou. E agora eu vou mostrar ela bem de pertinho pra vocês. E vou... Olha como ficou. Muito linda e muito saborosa. Bem, eu vou cortar aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, é assim que ela fica. Tá? Ó. Tá vendo? E agora... Nesse calor, tem coisa melhor. Gente, muito bom. Muito gostoso mesmo. E assim, é uma sobremesa bem refrescante, né? Que é sorvete. E não é enjoativa, sabe? Apesar de ter o brigadeiro aqui no meio. Mas se você fizer o brigadeiro, conforme eu falei, com o creme de leite, ele não fica tão enjoativo. Nossa, gente. Assim. Nossa. 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 Muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E se gostou, não esquece de dar um like e se inscrever no meu canal. Um beijo e até a próxima receita, tá bom? Um beijo e até a próxima receita, tá bom? Obrigado.